Bom senhores, o vídeo de hoje é bem curto, simples, mas extremamente necessário para que o Node-RED e o ESP32 tenham acesso ao broker local. Depois que você baixar o mosquito, você vai precisar fazer algumas alterações, senão você não vai conseguir ter acesso. Então uma vez baixado aqui, é simples, é só ir lá no navegador do Chrome, no seu navegador de preferência e baixar ele. Uma vez baixado, ele vai lá para o seu disco e aí você vai instalar. Depois de instalado, você procura aqui por mosquito, abre ele, você precisa fazer a alteração nesse mosquito.conf aqui. Só que tem que tomar alguns cuidados. Então nós vamos ter que abrir aqui um bloco de notas como administrador, senão você não consegue alterar ele lá. Botão direito, executar como administrador. Assim. Aí você tem que abrir ele agora pelo bloco de notas. Arquivo. Abrir. Vou procurar lá, né? E de novo aqui, ó. Arquivo de programas, colocar aqui todos. Ele tá só abrindo o TXT, ó. Tem que ser todos os arquivos, tá? E isso, aqui, ó. Aqui, ó. Você vai procurar por mosquito.conf. Cadê ele? Aqui, ó. Abre ele. Beleza. São dois pontos que você precisar alterar aqui. Dá um CTRL F para buscar, tá? Aqui você vai digitar anônimos. dá o enter. Opa, escrevi errado. Um, dois. É esse daqui, ó. Onde está falso aqui, você vai pôr true. E esse hashtag aqui é o comentário. Eu vou descomentar essa linha. Beleza. Primeiro ponto já foi acertado. Segundo ponto, você vai digitar aqui, Listener. Vai dando um enter aqui, até aparecer. Isso. Essa linha aqui, ó. Então, é onde você vai verificar a porta lá, para que ele possa ouvir a porta. Listener, 1883. Então, ele vai ouvir a porta 1883. Na verdade, ele vai liberar a porta 1883 para toda a internet. depois disso, você vem aqui, arquivo e salvar ele. Beleza. Então, uma vez que está salvo lá, ó. Agora, o seu mosquito já está preparado. Porém, você vai ter um outro programinha ainda, que é o File Wall do Windows. Então, aqui, vai lá no seu painel de controle. Sistema de segurança. É o Defender aqui, ó. Isso se você não tiver outro, tá? Então, aqui, você vai ter que entrar em Configurações Avançadas. Regras de entrada. Nova regra. A porta que eu quero liberar, avançar. A porta é a 1883. Avançar de novo. Permitir a conexão. Avançar. Avançar. O nome da regra. Vou colocar aí, ó. Concluir. Então, já tem uma regra aqui, liberando a porta 1883. Regra de saída. Nova regra. Porta. Avançar. 1883. Avançar. Permitir conexão. Avançar. Aí, eu tiro de novo. É o nome da regra. Concluir. Então, já tenho duas regras liberadas. Uma pra entrada, uma pra saída. É... Agora sim, seu mosquito vai estar configurado. Só precisa reiniciar aí o seu computador. Então, até mais. Se você está achando essa aula útil e quer aprender ainda mais, inscreva-se no meu canal para não perder nenhum dos meus próximos vídeos.